Tudo bom pessoal? Sou o Zé do Pandeiro, aqui do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Vamos para a aula número 8, que é o Funk Americano do Pandeiro. Funk Americano da Soul Music, que também a gente serve do Funk Carioca. O enorme prazer para nós está esse enorme sucesso aí, as videoaulas que a gente tem produzido. E o pessoal pede muito, né? Então a gente resolveu fazer mais essa aí. Videoaula número 8. Pra quem não conhece, a gente tem um método de 5, que é o Samba Nelê, a preta do Pandeiro em 5 minutos, que vem desde a aula número 1. Então quem não consegue acompanhar, tenta ir lá e proceder no canal da preta produtora, no canal do Clube do Pandeiro, e tenta pegar desde a aula número 1, que tem o hashtag número 1, Samba Nelê, e vai desenrolando, vai desenrolando a mão, vai desenrolando a cabeça. Mas tenta sempre acompanhar com o jogral, né? Com a boca, né? Porque aí trabalha com o som do beijo. E já estamos preparando a aula número 9 também, que daqui a pouco a gente já solta juntinho aí. Bem, Funk Americano. O Funk Americano ele é bem simples. Quando a gente faz o corpo lá na aula número 7, se não me engano, a gente faz o dedão, o dedão, o frente dedão, o frente dedão, né? Com o Funk Americano a gente faz a mesma coisa, só que a gente faz dedão, punho, dedão. Dedão, punho, dedão. Então segue o jogral que é o seguinte, ó. Dedão, punho, tapa, dedão, punho, dedão, tapa. Vou repetir. Depois, na segunda parte aqui, em vez de já ir para o tapa, tem que voltar para o punho. É isso que quebra um pouco. Então tenta fazer o jogral com a boca que tu vai conseguir. Isso aí vai acompanhar as músicas americanas tranquilamente. Também serve para o Funk carioca, né? Eu faço esse, né? Essa virada aqui. Então tenta fazer isso aí. Dedão, punho, tapa, dedão, punho, dedão, tapa. Dedão, punho, tapa, dedão, punho, dedão, tapa. Dedão, punho, tapa, dedão, punho, dedão, tapa. O tapa bem no centro, bem no médio. Ó, uma pontinha, né? Mas aí vocês estão tendo abafado aqui, né? E eu posso ter muito, né? Dedão, punho, tapa, dedão, pum, dedão, tapa. Deixa eu ver aí. Dedão, punho, tapa, dedão, punho, dedão, tapa. Dedão, puto, ta, dedão, punho, dedão, tapa. Acabem aqui. Repara com esses dois aqui para marcar o intervalo dos termos, né? Então, para recomeçar de novo, eu dou Isso aí vai deixar o teu dedão e o teu cunho bem soltinho, né? Isso aí fica bem soltinho, né? Então, para recomeçar de novo, eu vou deixar o teu dedão e o teu cunho bem soltinho, né? E aí 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 E aí